e aí e aí e aí e aparecendo aqui agora para vocês gente antes de falar qualquer coisa já quero agradecer o carinho de vocês agradecer o amor de cada um de vocês tá gente eu quero falar para vocês que eu tô bem tá gente realmente no momento ali que eu vi o que tinha acontecido foi um impacto para mim realmente me senti assim sem chão sem saber o que fazer para onde ir em direção para quem que eu ia falar com o que eu ia avisar vocês acho que realmente a maior preocupação é como eu vou avisar vocês o que aconteceu então realmente na hora me deu um branco assim que eu fiquei desesperada só que Deus acalmou meu coração original me deu muita força de que não precisava ficar desesperado aquele jeito que não precisava ficar assim que ia dar tudo certo para mim não desistir para mim não perder as forças e Deus me ergueu gente então muito obrigada tá agora a gente a gente vai usar esse perfil reserva aqui